Bebas do meu Brasil, veronil! Escutem só esse conselho. A carne pode ser fraca, mas a polícia não é não. Os agentes da Rotam, a gente sabe que não tão pra brincadeira. Ontem à noite, eles descobriram foi um galpão. Meu amigo, mas tava recheadinho de carga roubada. No total, eram mais de meio milhão de talquês, tudo em golozema. Vamos trovar com as golozema. Quem lembra? Não deixa esse vídeo morrer. Bora trovar com as golozema. Isso depois que sequestraram o motorista do caminhão que levava essa carne. Quem traz os detalhes dessa ação é a nossa super loura da notícia. Então vai que eu tô te vendo, Natália Soares. Ó como é que nóis tá, parceiro! Nós estamos aqui no setor de indústrias da Ceilândia, mais precisamente na quadra 3, que este galpão era utilizado por criminosos para guardar carga roubada. Os policiais do batalhão de Rotam descobriram esse esconderijo por conta daquele caminhão que está cheio de carnes. O destino dessa carga seria o Rio de Janeiro. O motorista foi sequestrado, amarrado e agora pouco encontrado em Alexânia. Quando os policiais da Rotam chegaram neste galpão, encontraram apenas o caminhão com esse barulho, que chamou a atenção da equipe, depois que um morador denunciou que teria entrado uma carreta neste local e a movimentação estava estranha. Por conta desse barulho, os policiais suspeitaram que teria carga dentro do caminhão. E quando abriram essa porta aqui, ó, descobriram todas essas caixas de carne. O patrulhamento aqui no setor de materiais de construção, quadra 3, lote 11, segundo informação de um transeúnte, informou que na parte da manhã tinha entrado um caminhão aqui e estava tendo uma movimentação. Na parte da tarde, a Rotam, o patrulhamento aqui, veio averiguar, o portão se encontrava aberto, as equipes fez o adentramento e encontrou o caminhão e o jammer, né, que é o bloqueador de sinal rastreador, né. São vários tipos de carne. Cada caixa tem em torno de 25 quilos. Na etiqueta indica que essa caixa aqui tem paleta, já na de cima a 100 e aquela lá de cima contra filé. Só que essa carga não era para o Distrito Federal e sim para o Rio de Janeiro. Saiu lá de Tocantins, mas em Goiás, o motorista acabou sendo rendido pelos criminosos, sequestrado e também amarrado. Praticamente meio milhão em carne e mais, vale ressaltar também que foram encontrados materiais aí de peças de carro, né, da marca Hyundai L200, são peças de alto valor no mercado aí no comércio, do automobilístico. A carga que ainda se encontra lacrada... Vamos só... O policial vai abrir agora essa caixa para a gente saber o que tem dela, porque nada que foi encontrado aqui tem nota fiscal. É proteção do motor, né, deve ser. Exatamente. Tem esse para-brisa também. E aqui, ó, se a gente puxar a caixa aqui, o capô de um veículo. Também acredito que também da mesma marca, né? Aqui tem mais peças de veículos, olha. Muita coisa, muito material. Aqui dentro dessa caixa, para surpresa dos policiais. Interessante, tem uma cadeira de um barbeiro, né? Então, agora, para que o pessoal vai querer uma mercadoria dessa? Vamos colocar assim, né? E aqui, como a gente pode ver, são vários produtos aí químicos, né? A gente ainda não sabe se é... Acredito que sejam produtos de limpeza, né? Você vê que é uma carga grande, né? Você vê até dois, não, três barris, né? Aqui atrás você tem um e os galões aí, né? Infelizmente, a gente chegou no local. O local estava vazio, né? Mas aí agora a gente vai para a DP, para a gente fazer contato com o motorista, para ver se a gente consegue levantar mais alguma informação. Dessa alerta, falou... Tá falado.